Oh, faz tempo de jogo de Eman já, viu? E eu sou meio ruim com ela, inclusive. Só sei que ela é boa com os dois brincos, né? Tanto a Mantícora, que é roubado nela, quanto a... Faye. Faye Blessed é boa nela também. Acho que eu vou meter double... Double... Double brinco de prima, hein? Ah, vou fazer um brinco, aí eu faço Tabs, aí eu faço outro brinco, eu acho. Aí é foda. Ah, brinco? Eu faço um Rogue. Isso daqui assim? Não sei se isso aqui é um bom start. O foda é que os MP5 daí ia manjar, né? Meio troll, né? Mas... Se eu não me engano, o MP5 faz a skill voltar mais rápido, não faço? Um Dao. Ah, eu ganho HP com MP5. Quanto HP que eu ganho? Ué. Ganhei vários nadas. Ah, eu ganho MP5. HP5 no lugar? Ué. Eu ganho menos HP5 quando eu tô com esse item aqui? Que porra é essa? Mais um bug na Iman já? Que porra é essa? Não entendi, mas tudo bem, né? Eu devia ter saído mais rápido da... Da base pra... Estacar esse meu item aqui, né? Agora já foi. É, a gente tá do mesmo panteão, eu e você, meu princesso. Mas a minha água tá meio podre, a hora tá roxa. Você precisa de skin? Nem tem. Ganhei ela no boldout set, essa skin aqui. Muito daorinha. Eu vou defender o middle lane. Ok. Vira, ataca. O meu... Tolorão fugindo, velho. A gente passa na pica seca nos caras, olha ele fugindo. Credo, se van de manequim. Não façam se van de manequim, rapaziada. É horroroso de ruim. Cara, mas tem um se van de manequim com... Gordo ainda, ei. Uma corinha. Mais dois de cor. Se van de manequim é coisa que é um brocha na punheta. É coisa de gente boa, na moral. Olha lá. Morreu. Não façam se van de manequim. Não serve pra nada. Você ganha a primeira lane e só. Agora esse rapaz vai ficar o jogo inteiro com o gold atrás de mim porque ele não tem inicial de suporte. Ou ele é o ADC. Bom, ele não é o ADC com toda certeza do mundo. E aí, damage. E aí, Nick, flash. Minha terceira instante está no quick. Eu não sei jogar com o seu veneno com o direito. Ué, como é que ele não passou ali, velho? Jogou mentiroso. Ih, esse Beats aí, desesperado. O cara nem tinha um pochão ainda. Esse buff combina com a minha roupa, hein? Buff roxo combina com a roupa da Emanjá. Quanto que é o brinco inteiro? Qual que é melhor? Acho que um antícaro é melhor de fazer primeiro. Dá duas defesas. Esse aqui só dá uma. Só dá uma defesa que dá duas. É bem melhor. E aí, mano. Dá um beijinho. A minha 3 proca, mano? Tícora? Tipo... É um CC, né? Eu puxo o cara. Deve trocar. Dá pra prender Silvano na minha ult, hein? Tá no quick também. Pô, acho que Emanjá é um dos. Acho que eu menos joguei do Smite. É, é muito difícil jogar. Vejo muito isso porque você brinco. O que ele faz? Quando você dá um CC, você dropa um espinho. Quem pegar aquele espinho vai dar dano ex na próxima skill. Esse aqui tem quebrado. É quebrado. Ele foi levado esse patch, né? Mas ainda assim, quebrado. Ai, que demora. Meu Loro não tem mapa. Meu Loro não tem mapa, rapaziada. Be careful, right? Não tem existência, que jogo me choroso. The greatest. Opa, um da Emanjá, né? Depois a três? Depois a dois? Vem cá, a dois também é boa, né? Aumento o Healing e o Shield. Fui lá, velho. Cadê os Meiamanjá aí do Shot? Opa, o que? Opa. Um abençoamento da minha irmã Quase foi só ao lado Mas ficou só no quase mesmo Ah, que mentira Eu posso fazer isso aqui? Se eu não puder é F, né? Meu Deus Ai Tá porra, velho Não dropa A Manticoro Achei que eu dropava Então só a minha 1 dropa com a Manticoro A 1 dropa, né? Não tem nem como a 1 não dropar É um porro de um stun A 1 dropa, hehe Ai, ai, desculpa, eu tava testando Era pegadinha, era pegadinha Ai, eu tava testando coisas aqui, porra Um malarão Um malarão De acordo com o Tommy4Smite Essas suas vigésimas séculos que eu dei manjar Tommy4Smite? Que porra é essa? Um aplicativo que vê as coisas das pessoas? De acordo com a Manticoro A Manticoro A Manticoro A Manticoro A Manticoro A Manticoro E Rafa A Manticoro 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 Pode ser até demodivisida, velho. Tentei, fiote. Tentei, dei stun. Só faltou usar minha A2, né? Mas igual eu falei, se eu jogasse o Necronower. Mostra notícia em uma build também, só que não atualiza uma build desde o final do ano passado. Tentei, querido. Estão salvando aquela... do... Está embaixo da torre? Bom, você que sabe. Você que manda. O inimigo está chegando. Por que? Espera. Ele não vai avançar nem foder, não vai? O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo. Eu já meto um brinco? Eu vou fazer dano, foda-se. Eis o Giri. Vamos dar um alvo buff. O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo a direita. O inimigo está perdendo a direita. Ok. Acho que ele vai levar gank. Fala dele. Fala dele. Fala dele de suporte. Meia manjar, rapaziada. Meia manjar, foda-se. O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo. O inimigo está perdendo. Eu estou retornando. Chegou uma Anox muito puta aqui. O inimigo está perdendo. Ah, o cara foi de berço, velho Ah, o Olorun, ele matava o cara ali, mas ele cagou pro gank Roubou o buff, pelo menos, né? É que eu te curo, meu nego drama Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, chama, chama, fama Você é chata, filho Fazer outro brinquinho, agora eu já fiz a mágica A 3 dela, quanto com o HOT? Ah, era pra ser, né? Mas eu usei a 3 num cara e não droppou a Spike, então Meio triste, né? Vem pra mim Eu dava 2, dá um shieldinho, príncipe Caiu, né? Jogar suporte é meio chato, na moral, velho Por favor, cara É, mas o game É, mas o game Nossa, o arco está puto Minha cura foi inútil Meu shield da cura, no caso Vai jogar algo além do Smash hoje, talvez, né? Não sei Viremos Se o Smash é muito chato Agni Ah, o cara vê o gank de longe, só que não recua, porra Eu prometo que um inimigo se aproxima essa posição Você está pronto? Cancele isso, cara Cancele isso, cara Ah, eu não estou jogando o Overwatch porque tem que ficar entrando na fila, né? Pra jogar Mas o jogo é bom, tá? O jogo é muito bom Isso aqui tá dando ré Eu morri todo mundo lá Eu morro, vai tá com eles o que? O Silvano mesmo morre, tá? Full Power, parece Ui Ah, levamos um cara, pelo menos, né? Dos 15 que tem aqui Quando eu dou um pro dois, eu dou dois de graça E tem mais personagem, mais mapa, eu acho Mas a mudança principal é que é de graça, né? Eu quero fazer... Pride Wendor Já ouvi o Ghost BC? Já Do Papa? Do Papa do Satanás? Já vi Deixe que me é nosso Dois de que se eu estou jogando, não acho que é nosso não, hein? Ah, droga sim Eu vou ter o Che King Nossa, eu tenho 25 milhões da minha Spike, filho Fala dela Agora minha bolinha vai e... Troca Ah, não aceitou a minha bolinha ninguém Pô, que nervoso que é manjar, velho Essa porra de mana dela que não volta, cara Essa porra de mana dela não volta, velho Que nervoso Esquevou de mim Compassion E é isso Quando eu enfrento e manjar parece que eles curam bem mais mana, bem mais rápido, velho Vou ter que fazer cooldown, velho Tô só com 10 cooldown Minha ult tem um cooldown de uma ult do... Do LOL, porra Que isso? Cento e quarenta segundos não, eu tenho manjar Culpa dos pro players, inclusive Não era player Pô, muito troll Eles mataram um god por causa de pro player, velho Na moral, velho Pro player tem ban Só usar os ban, tá ligado? Porra, mataram bonequinha? Não mataram, né? Mas, porra Não é o difícil de jogar Olha aí, Zay Slayer Nós precisamos de barrigos! Obrigado! Tive suas mãos boundas e suas mãos stilles Oh, antiga Grant me o risco On meu caminho! Vai que cê tá puto Ó, eu odeio o voice pack de skin de DJ Que puta que pariu, ela fica gemendo lá de longe parece Mas aí também é Hercules Ô, louco Que pena que eu consigo voar de volta Eu não vou morrer não, Fiote Você acha que eu vou morrer aqui? Eu estou com 243 defesa mágica Aparentemente Dá pra matar ele, dá pra matar ele, não abre não, eu te salvo dele A gente matava ele A gente cortava essa árvore com... Como a benção falou assim com a Emanjá Porque eu dou escudo da minha cura Mas aí mesmo, com a minha cura também A mais velha deles, de Dr. Silvanus É a mais antiga Caraca, essa dona mais maléfica Remarcaram meu esfaqueamento depois Que papo é esse? Limpa a ele aqui pro seu pai e limpa Não quer XP pra mim é o teu, né? Porque daqui a pouco eu estou com um maléfico que você, viu Fiote? Agora corre, né? Ficou cego dos olhos Ah Ah meu time ele não olha não tem mapa velho meu time não tem mapa acho que até ali cedo não baixaram ainda porra eu vou meter no town de foda-se Deu boa no Tote, abriu o Diolinguado? Acho que tu vai fazer o que? Fazer um poder, mano Meu tio não tá precisando de auras Porque eles só morrem mesmo Fazer um Divine Ah, tem isso, tem isso Ataque Fire Giant Enemies at the Fire Giant Cancel that Don't fear Mord the Fire Giant Ah Ataque Fire Giant On my way Ah, meu time tá bolinando o Fire aqui Eu odeio o time que só dá sabe da call de Retreat, viada Muito chato É só os recuas Retreat 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 E aí, galera, vamos usar esse Fire ou vamos enfiar no Kork? Quero levar essa torre aqui, ó. Ataque, Mirolaine! Vocês fazem Fire pra dar... Carro de Retreat o caralho! Otamate is ready! Come ele no cu aqui, ó, na piroca, ó. Come ele na piroca aqui, ó. Aqui, ó. O seu boneco tá fudido. Aí, ó, viu como é fácil? O seu pai tá tancando aqui, tá? Mas aí eu tanquei demais, sai fora. Não foi gostoso se tancar tanto assim. Vem cá, cura. Cura pra todo mundo. Cara, que estranho o barulho da... 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 Deu merda, deu merda. Onde você tem a torre, meu princesa? Tentando. Tentando. Tentando dar... Da... 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 Usa a minha skill. Isso. Ai. Cura ele. Nice. Defenda, defenda, defenda. Não deu boa, não deu boa. Saca dos olhos. Ai. Que sofrência, velho. É, puxar fãs no mid sem wave é suicídio, né? Relaxa, eu tô de divine agora. Agora eu tenho dano. Hehehe. Por que eu tenho 100 foda-se de poder? Ah, não. Só 100. Tava com 170 por algum motivo. Alguém tá com aura de poder? Não. On my way On my way Ataque a gold fury Não, ele defende o fire giant Ataque a gold fury Ele faz sem mim mano Vou ajudar ele aqui Essa gold não é ouro porra Agora os caras vão fazer a porra do fire Se eu roubar Se eu roubar esse fire aqui Eu mereço um beijo Ah, F total Vou roubar essa porra Ui Ui Pô, isso pegou em mim hein Que jogo mentiroso Ok Help bro Retreato Não é problema O Void desculpa a todos Que os caras são Eu sou o rei das açucas porra Nem usei meu shell Ah, eu levo dano da porra do boi Levando dano ali Aí eu não consigo dar Beleza E aí velho Fim Tá maneirinho o Overwatch 2 O Nu Bem maneirinho A gente tem que fazer esse negócio aqui rápido Ah, esse é que o Dora se mata velho Toda hora ele morre sozinho Vou andar com o Monego Drama aqui que ele é o Pika Não Eu vou até Olha Não consigo usar minha A2 Ai, eu tenho cerca dos olhos Ai, meu amor, eu sou capeta Eu dou boenda, hein, defendendo o titã Ó, o mid não caiu, nem a esquerda Eu tô sem vida, mas eu vou botar, hein Olha o reelingzinho, filho Olha o reelingzinho Você não faz muita delas pra subir? Porque foi nerfado, eu acho Mas é um item bom pra caralho, hein Eu só não fiz porque eu não tava a fim de destacar esse jogo Tô com uma preguiça Eu tô meio... qual eu posso dizer? Eu tô meio desacreditado do Smite E temos que depender do meu time pra fazer coisas E pelo que eu vejo no Smite hoje em dia Depender do seu time é uma coisa muito triste Igual ontem eu joguei de Guan Yu e fiz aquele machadinho Que dá shield pro meu time Deu merda Então eu tô meio que assim, ah Se é pro time, cara Ah, o defend Dá o Hercules Demonstruções E pelo menos É brincadeira Éh вот isso É isso E isso É isso Devemos É isso 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 Tacho Para mim, é o filhote de canguru. Você não vai levar isso não, ô desgraça? Não esquiva da minha cura, não. Pô, minha atriz é de rapidão, né, viado? Holy shit. Ou é o Brace estar com o meu speed? Ah, é o Agni fazendo merda, puta que pariu. Boa. Boa. Aqui, 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 foca, foca a árvore, foca a árvore. Come ele no cu, come ele na piroca, na piroca, na piroca. Ah, é. Toma cura, toma cura. Você sabe que eu estou construindo stacks. Agora eu vou de berço, tchau para vocês. Ai, mano, quando o nego leva dano perto de mim, eu fico levando dano, porque eu estou com essa porra de compassion aqui. Dar essa florzinha aqui, obrigado. Essa aqui também é para mim, obrigado. Tem mais florzinha? Mais florzinha para mim, obrigado. Mais uma florzinha para mim, obrigado. Toma cura. Ah, meu Deus do céu, o Shaq roubou. Puta que pariu. Cobra ele, cobra ele. Ah, meu Deus do céu, o Shaq roubou o Fire, mano. Uns 30, cara. Estou com um pó de 500 já? Está acabando. Oh, tinha que ter uma pó de 500 de defesa. Tem uma de 3k de dano e uma de defesa. Tinha que ter uma de 500 de dano e uma de defesa. Fala dos segundos de ver. Na minha opinião, deveria ter. Estou com pouca defesa física, tá? A toa vai ser foda. O inicial da defesa mágica. Esse aqui é a defesa mágica. Eu não tenho uma única defesa física que é só física. Vou andar com o Louron. Ele está dando muito dano. Ele está dando muito damage. Pô, jogar suporte é meio triste às vezes, né? Toda vez que o time está dando follow-up nos caras que eu estou focando. Quem eu ultar, pode meter a pica seca que ele vai levar slow, vai levar tremble, vai levar a porra toda. Você quer um guerreiro full power com duas pautas de defesa? Aí você me counterou. Ah, deveria ser poder em porcentagem, né? Então... Onde você mitigueia? Deveria ser defesa em porcentagem. Sei lá. Eu vou guardar aqui, mano. Ataca na linha esquerda. Vamos mais para o mid, não. O mid deu ruim antes. Vamos esquerdinha ali, ó. Juntinho, group up. Dá dois skills aí, mano. Para o meu P ficar com o KD positivo. Ai, que raizinho mais potente. Hello! 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 Ui, você me sequestra, eu tava fugido. Holy shit! Tentando, tô tentando. Ai, mano, mas é... Eu dei shell, eu dei A2. Dois. Ui! 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 Ataca na linha esquerda! Pfff! Não! Não consigo parar ele. Ai, eu quase paro ele. Ah... Boa Não tinha uma nova grupa, velho Cagou, tá muito rápido, velho Que porra é essa? O gole tá muito puto, velho É, um guerreiro saindo um mago? Nada do por aqui, né, rapaziada? Ai, que slow é esse do choque? Foca na cura nele Foca na cura nele Tô tankando, tô tankando E curando pra cacete Esses dois itens, a A Frozinha A Frozinha e o Mantícora, deve ter cooldown, velho Pra trocar o item, velho Mata-se com essa árvore Robótica, sei lá Ai, slow está calíssimo de slow Agora o jogo virou, não é mesmo, Sharkzilla? Não, toma esses com um Ah, mas aí o Oloro morre na nossa call de Fire Giant? Mano, deixa eu dar B, velho Para de levar dano, porceta Não peguei nenhum killzinho até agora, mano Que tristeza Hum, ele tem Caduceus, igual eu Ih, vai pra onde? Mano, eu fodi com o Danzaburo e com a Nox Tá com um de vida, vai Ah, eles pegaram o Fire, velho Tá, não, mas vocês entendendo Para de levar com isso aqui não, meus príncipes? Ih, a bola passou direto Deu o D-Knock resultando Tá doendo a Fênix, tá, rapaziada? Não posso avisar, tá doendo a Fênix, tá? Obrigado E aí, o que a gente faz? Caralho O Lula falando, porra Meus companheiros e companheiras Bora, time Tá tudo muito lento Eu vou morrer Peguei um kill Da GG Peguei um kill, rapaziada Peguei um kill Eu fiquei 0-2 Não, eu fiquei negativo Mas só que foi sofrido Repórter de Angle, caralho, mano Nego chato